Olá pessoal que está nos acompanhando, muito em breve vai começar o Festebom, festival de teatro de bonecos da cidade de Maringá. A partir do dia 5 até o dia 29, os bonecos invadirão a cidade. Uau, é isso aí, 13º Festebom, que acontece em Maringá e toda a região. Eu estou com a equipe aqui na nossa redação do Fato Maringá, vou conversar com a diretora do projeto, que é a Rô Fagundes. Esse ano com uma novidade bem interessante, porque ele vai ser um festival itinerante. Olha, esse ano a gente está com essa grande novidade, o Festebom cresceu, nós éramos só aqui na cidade de Maringá. Esse ano a gente tem a oportunidade de estar levando os espetáculos para 12 municípios aqui da nossa região. Então, ao todo serão 9 grupos que estarão viajando aqui pelo interior do estado e levando a arte do teatro de bonecos. E o que vocês vão aprontar amanhã na abertura lá em Munhoz de Mela? Amanhã a gente tem o grupo Pau de Fita, que é um dos grupos mais antigos de teatro de bonecos aqui de Maringá. Eles são, na verdade, uma grande referência para segundas e terceiras gerações de bonequeiros aqui de Maringá. Então, eles vão fazer uma abertura lá na cidade de Munhoz de Mela e a gente vai estar lá para estar conferindo e acompanhando esse grande lançamento desse projeto. Então, começa amanhã em Munhoz de Mela e depois segue em outras cidades. Você já tem uma agenda do dia 6, do dia 7? Nós temos. No dia 7 a gente vai estar com a oficina aqui em Maringá, do Danilo Furlan, que é o nosso homenageado esse ano. Todo ano a associação escolhe um artista para ser homenageado. E esse ano o escolhido foi o Danilo Furlan. Pela sua trajetória, por toda a representatividade que ele tem nessa área específica do teatro de bonecos. Então, o Danilo vai trazer um espetáculo. Vamos ir pertinho do Danilo. Vem aqui, Danilo. Deixa eu sentar pertinho. Fala para a gente desse espetáculo do dia 7. Na verdade, o dia 7 é a oficina e vai ser o doutor Camargo. Troquei. E o espetáculo vai ter a noite do homenageado, no dia 11, às 19h30, lá no CAC, no Centro de Ação Cultural. Já chego lá. Vamos falar do dia 7 agora. Então, dia 7 é a oficina de... Vai ser uma oficina de contação de história com bonecos e objetos. Essa oficina está sendo direcionada aos educadores do município de Doutor Camargo. Certo. E além dessa oficina do dia 7, quais são os outros trabalhos que você vai trazer nessa 13ª edição? Depois, temos a apresentação do espetáculo Menino Planeta Z, que é o meu último trabalho. Que é um espetáculo que fala um pouquinho das minhas memórias de infância. Quando eu era criança, nós tivemos a passagem do Cometa Halley ali no começo da década de 90. E foi algo muito noticiado na TV. E eu era criança, eu, na minha imaginação, o Cometa Halley ia passar na rua com a cauda brilhante. E eu ia ficar na calçada dizendo tchau, Cometa Halley. Eu imaginava isso, de verdade. E aí, quando eu vi na televisão, eu me decepcionei, porque não era nada daquilo que eu tinha imaginado. Uma estrelinha pequenininha, não é tão longe. Mas aí eu descobri nesse dia o que era decepção, mas eu descobri também o que era imaginação. Eu descobri que eu podia imaginar o mundo como eu quisesse. E a partir de então é que eu venho contando histórias, imaginando histórias. E levando um pouco desse meu mundo imaginário até as crianças e adultos. Que legal, a gente já fala da homenagem. Vamos voltar ali para a Rô, que é a diretora e que conta mais dessa grande festa, né? Quantos bonequeiros estão participando da 13ª edição? Bom, ao todo são nove grupos que estão participando. Nós temos também a participação de dois grupos muito bacanas, que é da cidade de Curitiba. A gente está trazendo para o nosso festival a Companhia Caragos, que é Teatro de Sombra, que é do Marcelo Caragos, que é um sombrista excepcional. E a gente está trazendo também a Cia Miller, que é do Claudio Miller, que é bonecos de fio, bonecos marionetes. E ele está trazendo um clássico do Anderson, que é o Patinho Feio. Então a gente está com uma programação muito ampla. Quem puder seguir lá o nosso Instagram, vai estar lá toda a nossa programação de todos os dias e cidades. E até o dia 29 vai estar acontecendo. E lembra para a gente qual é o Instagram do Festibon? Arroba Festibon. Arroba Festibon. E daí lembrando também que o festival está sendo patrocinado com a verba do Paulo Gustavo, da Lei Paulo Gustavo, do governo federal, por meio da Secretaria do Estado da Cultura. Então nós fomos contemplados no edital dos festivais e estamos tendo a possibilidade de estar fazendo o nosso festival ainda maior. Então, aqui no Fato, nós vamos poder acompanhar diariamente as atividades artísticas que vão estar acontecendo. E no dia 11, uma grande noite, a Noite da Homenagem. Isso. Praticamente, nesse dia, a gente vai estar fazendo a abertura do festival aqui na cidade. Porque até então a gente vai estar fazendo algumas cidades próximas. E só a partir do dia 11, dia 10, dia 11, a gente já vai estar mais concentrado aqui na cidade. Então, no dia 11, a gente vai ter a abertura da exposição dos bonecos do Danilo Furlan. Uma curadoria feita pela Associação de Teatro de Bonecos. E vamos ter também apresentações. Ele vai atender as escolas à tarde e à noite a gente vai estar atendendo a comunidade em geral. E lembrando também que esse projeto, ele tem acessibilidade. Então, a gente vai estar podendo atender o público deficiente auditivo, deficiente visual, né? E também as pessoas com espectro autista. Temos que lembrar que todas as atividades artísticas serão abertas ao público e gratuito, né? Isso, inteiramente gratuito. O projeto é patrocinado justamente para que a gente possa levar até a comunidade de forma gratuita. Todos os espetáculos e também as oficinas. E no dia 16, uma grande festa dentro do Parque do Ingá. Como vai funcionar isso? Olha, no dia 16, a gente vai estar todos os associados da Arte Boa. Nós vamos estar lá no Parque do Ingá. A gente está tendo o apoio da Secretaria da Cultura aqui de Maringá. A gente vai estar lá com o palco montado. Vamos estar com uma tenda. A gente vai ter contação de história. Vai ter oficina de bonecos. Vai ter apresentação de espetáculos. Então, a gente vai ficar o dia todo fazendo ações culturais de teatro de bonecos. Ah, legal. Agora, vamos conversar com o boneco ali. Danilo, deixa eu entrar aqui no Iraquitã. Né? Você está aqui. Filho de artista, de bonequeiro, vira bonequeiro também, né? O famoso filho de peixinho. Peixinho, é. E você também está participando ativamente desse festival? Também. Eu tenho um grupo, né? Grupo Anamá, junto com meus irmãos, Karen Luara. Nós também somos associados da arte boa. E também vamos estar aí em algumas cidades apresentando uma noite encantada. Então, mostra pra gente aí o que o boneco vai fazer um pouquinho aí durante esse festival. Pessoal, é o seguinte, o festival vai começar no dia 5 e nós vamos não só em Maringá, mas em várias cidades aí da nossa região receber muitos grupos, oficinas, muita coisa boa pra Maringá e região até o dia 29. Então, se você não quer perder nada, entra lá no nosso Instagram, festival, e acompanhe a nossa programação. Muito, muito legal. Vamos pedir pra Rô fazer mais um convite aqui. Tô chegando de novo na Rô. Rô, convide a população pra participar desse evento do festival. Bom, eu quero convidar todos que estão aí nos vendo, nos ouvindo, pra estar junto com a gente nessa grande festa do Teatro de Bonecos em Maringá. Lembrando também, gente, que nós somos o segundo polo dessa arte aqui no Estado. Então, pra nós, é um motivo de muito orgulho, muita honra a gente estar levando, né, até de uma forma de resistência mesmo, essa cultura do Teatro de Bonecos. Então, que as pessoas entendam que o Teatro de Bonecos não é só pra criança, é pro público em geral, e ele consegue ter esse alcance de tocar todos os corações. A gente espera muito a participação de todos vocês lá conosco. Ok, vamos levantar, Rô. Vem Danilo Iraquitã, né? Que legal. Vamos fazer um pouquinho de festa aqui, do Festibol. Então, você já tá sabendo, do dia 5 ao dia 29 de junho, esse festival de bonecos. E toda a família é convidada a participar. Vem, Chacá. É isso mesmo, pessoal. Acompanhem a programação no nosso Instagram, Festibol. Faltou alguma coisa, Danilo? Tá isso, esperamos todo mundo que tá aí vendo a gente, acompanhem, é prestigiem. É muito importante também que o público esteja presente com a gente, porque todo o festival é preparado com muito amor e muito carinho, exatamente, para o público. Esperamos vocês. Muita festa e muita alegria, com Danilo Furlan, Iraquitã, Rolfa Gundes, Ligiane, Ciola e o boneco. E o José Carlos, Leonel, como que eu chamo o boneco? Gui-gui. Gui-gui para o fatomaringá.com. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.